Triglicerídeos é muito fácil de controlar, a alimentação é ponto chave, então tem que ficar claro, né? Muita gente busca no chá ou até no medicamento uma solução, né? Vou tomar isso, seja um chá ou um medicamento, e vou resolver o meu quadro. Não é bem assim que as coisas funcionam. Primeiro vai entender por que esse triglicerídeo tá alto. Provavelmente são alguns comportamentos de estilos de vida que estão inadequados. E muitas vezes a alimentação que precisa ser ajustada. Os triglicerídeos é uma junção de moléculas de carboidratos, de gordura, unidos, então corrija a sua alimentação, vê o que você precisa fazer, se não é tirar um excesso de farinha branca, se não é tirar um excesso de açúcar, se é uma redução da ingestão de alimentos ricos em gorduras, tudo isso vai mudar, então às vezes é uma manteiga, muito frequentemente a ser utilizado, é um queijo, é um leite integral, vai ser uma carne gordurosa, vai ser um docinho a mais que tá sendo colocado, e aí o mais indicado é tentar fazer um investimento em um nutricionista. Tem o serviço público, o SUS oferece atendimento nutricional, aí basta agendar e tentar ter essa orientação, e tem também vários profissionais que atendem de forma online, organiza financeiramente pra investir em um bom profissional, que você vai ver que a partir do momento que você receber uma orientação, você vai levar isso pro resto da vida, é um investimento assim que você carrega pra sempre, tá? Mas não esqueça que se você ficar alimentando negativamente o seu organismo, não vai ter nada que vai conseguir romper esse aumento do triglicerídeos, então tem que ter a terapia por chás, mas tem que ter os cuidados em relação à alimentação e estilo de vida, pra que você consiga realmente não só regularizar, mas sustentar essa regularização, tá? Mas tem alguns chás sim que são associados à redução de triglicerídeos, eu vou fixar em um pra facilitar com que você realmente coloque em prática, compre o chá de hibisco, o chá de hibisco tem uma capacidade de redução de triglicerídeos, e aí você mistura com o açafrão da terra, uma colher de sopa das flores secas de hibisco, pra uma colher de chá do açafrão ralado, já descascado, três vezes ao dia, de manhã, de tarde e antes do jantar, e você vai perceber que realmente essa combinação vai ajudar na redução.